Chegou a hora mais saborosa do Balanço Geral. Tá chegando aí o quadro Prato Feito, que traz hoje uma receita especial para as festas de fim de ano. Você vai aprender como preparar um sorvetone, panetone recheado com sorvete e trufa, que promete fazer sucesso aí na sua mesa. Vamos aprender com o Divino Rufino. O clima de Natal já tomou conta de Goiás e chegou ao Prato Feito. No cardápio de hoje, um delicioso panetone recheado com sorvete e trufa. Hum... É pra fazer o tio do pavê ficar doido pra comer. Bora então botar a mão na massa? Ó, a Roberta vai ensinar pra gente a transformar esse panetone simplão aqui num baita panetone gourmet. É isso mesmo, Roberta? É isso mesmo. Vocês vão ver que é bem rápido de fazer. São ingredientes simples que a gente encontra no supermercado mesmo. Começa pelo panetone ou chocotone. Isso, a gente começa pelo chocotone. O chocotone você encontra em qualquer supermercado. Em seguida a gente utiliza a trufa e utiliza o sorvete, que a gente encontra em qualquer supermercado também. Depois que finaliza e recheia com o sorvete, a gente tampa e cobre com chocolate derretido e raspas de chocolate branco. Qual que é a quantidade que a gente vai usar de chocolate, de sorvete? São 500 gramas de sorvete, 100 gramas de trufa, cerca de 50 gramas de chocolate derretido e 30 gramas de raspas de chocolate branco. Vamos começar então? Começar. Bora lá. Primeiro a gente vai abrir o panetone, né? Esse aqui é o chocotone. A gente encontra em qualquer supermercado ou padaria. E a gente vai retirar o miolo dele agora para abrir espaço para colocar os ingredientes. E esse miolo é claro que a gente não vai jogar fora, a gente vai aproveitar depois, vai comer no café da manhã. Isso mesmo, você pode cobrir com chocolate, fazer um aperitivo também, a gente não vai jogar fora, obviamente. A gente dá uma apertadinha assim para caber mais e também para não precisar tirar muita massa do panetone. E não pode ficar muito fino também, senão desmancha. Isso, senão vai desmanchar, vai derramar, então a gente deixa mais ou menos uma espessura, um dedo de espessura de massa, de panetone. Aí a gente vai adicionar a trufa. Essa trufa eu já compro assim, eu tenho que derreter? Ela já compra assim, ela já vem molinha assim. Mas você pode substituir também por um brigadeiro, por uma nutella, vai a critério da pessoa, né? E aí não precisa ter dó não, pode colocar com gosto. Isso, pode caprichar, coloca o tanto que a pessoa achar melhor. Esse chocotone, ele não engorda, né? Quem engorda é quem come, né? Exatamente. A gente espalha bastante em volta das paredes do panetone e passa na tampa também, porque é essa trufa que vai fazer a tampa colar no panetone. Na parte de baixo. Agora a gente vai colocar o sorvete. Qual o sabor que eu uso? Qual que combina mais? A gente utiliza três sabores que combinam mais, que é o de ninho trufado, chocolate trufado e de pistache. A gente tá aqui com o sorvete de ninho trufado. A gente coloca cerca de 500 gramas de sorvete aqui. Ah, eu gosto de sorvete de abacaxi, não tem problema. Pode fazer do seu jeito. Pode fazer do seu jeito, fica a critério da pessoa também. O que ela achar que fica mais gostoso, mas é conselho que a gente dá, né? O de ninho trufado, pistache e chocolate trufado combinam bastante com o panetone. Agora rechear e ir colocando sorvete dentro do chocotone, então. Isso, pode colocar sem dó também o sorvete. Aqui a gente aperta bem, vai caber bastante sorvete, que quanto mais melhor, né? E é uma receita que dá pra chamar a criançada pra ajudar a fazer, né, Roberto? Sim, é bem fácil. Vocês estão vendo que é simples de fazer. Não utiliza calor, não utiliza fogo. Então, criança pode fazer. Pode fazer entre família. Uma receita ótima pro Natal também, pra vocês prepararem pra ceia. É bem prático. Aí agora a gente fecha com a tampa. Tenta colocá-la bem certinho, porque cada panetone tem um formato diferente. E aí leva pro freezer por cerca de 30 minutos a uma hora, que é pro sorvete endurecer, a trufa congelar, e aí ele firmar pra gente passar o chocolate em cima. Então bora pro congelador. 30 minutos depois, panetone previamente congelado. E agora, Roberta? Agora a gente vai colocar a cobertura nele. Aqui a gente derreteu o chocolate no micro-ondas por 2 minutos. Ele já tá bem molinho. A gente vai colocar em cima e vai colocar as aspas de chocolate branco. Não precisa tirar o papel em volta do panetone. Isso, não precisa. Esse papel é a forma do panetone, né? Ele que dá essa estrutura, esse formato de panetone mesmo. Aí a gente deixa pra tirar quando a pessoa vai consumir mesmo. Porque ela vai cortando as fatias e tirando o papel. Aí a gente despeja assim e espalha com a colher pra poder ajudar. Isso, agora vamos adicionar as raspas de chocolate branco. Eu acho que você pôs pouco, viu, Roberta? Então vamos colocar mais, né? Agora aqui, quanto mais, melhor, né? O pessoal aí em casa quer ver mais. Então vamos colocar mais. Aí. Agora a gente só adiciona as raspas de chocolate em cima. Aqui é o chocolate branco picado já. A gente já picou antes. Aí a quantidade de chocolate branco é a gosto também. Dá pra jogar uma castanha em cima, dá pra jogar um pistache. Isso, pode jogar o que você quiser, né? Uma castanha, uma fruta, um pistache. A gente pode pôr um morango se quiser enfeitar. Fica a critério da pessoa também. Tá pronto, é isso? Ainda não. Agora o último passo. Depois que finalizou, que colocou o chocolate, a gente leva ele pra geladeira por uma hora. Pro sorvete endurecer também e pro chocolate endurecer. Depois disso ele tá pronto pra ser consumido. Uma dúvida. Na hora de servir, vamos supor, na ceia, eu posso deixar ele assim na mesa com as frutas ou não? Tem que ficar na geladeira e depois eu tiro. Como é que funciona? Ele tem que ficar na geladeira, porque senão o sorvete que tá dentro dele vai derreter. Então ele fica na geladeira, você pode tirar 30 minutos antes de consumir. Só pro sorvete dar aquela amolecida, a massa também dá uma amolecida e fica mais fácil de cortar. Só que se você tiver uma embalagem térmica, você pode utilizar ela que ele consegue durar até uma hora fora da geladeira. Ou então, tirei da geladeira, já quero consumir, coloco uns minutinhos no micro-ondas, é isso? Isso, pode colocar também uns dois, um a dois minutinhos no micro-ondas, que ele dá uma amolecida e fica mais fácil de cortar. Vamos levar então pra geladeira, mais uma horinha? Mais uma horinha na geladeira agora. Roberta, deixa eu te falar, ficou com uma cara maravilhosa, hein? Tá bom mesmo, viu? Esse já é o sorvetone, pronto. Vai fazer sucesso no Natal, no fim de semana, qualquer dia, na verdade. Qualquer dia, isso aqui é pra toda hora, é um ótimo lanche, é um ótimo presente de Natal também, é um ótimo... Sobremesa. Sobremesa pra ceia de Natal, justamente. Bora então? Sim, vamos experimentar. Ó, o Divinão provou e o Divinão aprovou, muito bom. Ele adorou mesmo. Muito bom, André. Ó, como diz minha mãe, só mistura coisa gostosa, não tem como ficar ruim não, é? É verdade, panetone, chocolate, sorvete, não tem como ficar bom. Pode fazer que vai ser sucesso aí na sua casa, viu? Vai ser sucesso, tem que experimentar, é muito bom, muito bom mesmo. Bora comer mais? Vamos comer mais, então. Valeu, até a próxima. Hum, a cara boa, né? Eu adoro panetone. Aliás, assim, lá no Tati, que eles fazem, tem panetone quase o ano inteiro, né? Eu gosto, tem um panetone de frutas cristalizadas, eu gosto, viu? Ô, panetone gostoso, eu adoro panetone, só que a gente pega um como de uma vez, né? A metade de um ano, cada sentada, né? Bom demais da conta, né? Então fica aí uma dica, né? Diferente, a meninada deve adorar isso aí, né? Menino gosta de panetone, sorvete e aí uma calda de chocolate, então, aí o negócio fica bom demais da conta. Então é importante aproveitar aí. E aí